Like, se inscreve aos nobres, se mora lá Mano, estou na expectativa, tá ligado? Eu estou meio bolado por ter outra música de 10 minutos Que provavelmente não vou ouvir tanto Possivelmente, tá ligado? Mas já com a especialzinha, e o Niko É, o Niko no caso, o cara é brabo Confio, mano, confio E também porque eu tenho fãs externas Com um amigo meu que é fanzaço de FNAF Não, 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 irmão, essa daqui Tá o suco, mano, essa daqui tá Tá foda, tá foda Caralho, mano, tô hypado, tô hypado Porque se aquele cara fala que a música tá boa, mano É porque o bagulho tá bom mesmo, tá ligado? Fiquei até assustado aqui, mano Então vamos ver aqui O Homem Roxo, FNAF do Niko, mano Expectativas, expectativas Vamos ver, mano Eu tenho que ver a do... As que faltam, mano, é muita música Caralho, é muita música Tô fudido, filho A questão é, de qual FNAF é a música? Ih, que legal Abusando do meu... Do meu fraco por músicas Refeitinho na voz, que delícia Sim, mano, que delicinha Caralho, legal, legal FNAF 1, então Nós vamos abrir uma peito e sair Com tema infantil e traz o lado cômico Ao mesmo tempo o sucesso econômico Só que falta algo pra alegrar Que tal construímos animatrônicos Sua criação toma forma Tanta beleza profita Porque tudo que você faz é bom E tudo que eu faço é sem vida E tudo que eu faço é sem vida É engraçado, essa fantasia de Fox sou eu É o meu aniversário É o meu aniversário Tá dentro da foto, irmão, vamos brincar Marca o fofo e não me ajuda Tá perto do muro que ele não resolveu É tudo só que o pai era Um susto igual todos os outros de novo Tão vivo 86? Porra, por 3 anos, mano Merda Marquinho Nossa Vai ter todo mundo Nada, pô, tranquilo Mudou Caralho Vamos, moleque Olha a parte do Marquinho, filho Quer que eu fale, amigã? E não me engane Não me conhece Não me adiante Faz tudo Não me adiante É muito grande Não me adiante Sim Eu às vezes É muito grande Não me adiante Eu vi, eu vi ela Eu vi Cara Eu só quero ver quem que vai ser o Kaito, mano Hypadíssimo E eu vi, mano Eu vi a Baby em algum lugar, ela vai aparecer Fudeu, mano Vai ser todos os filmes Fudeu, eu vi Fudeu, eu vi Fudeu, eu vi BATENDO NAS PORTA ELES TÃO AQUI QUERO QUE AMANHES SÃO 15 PRA ES SEIS ALOQUEI É VOCÊ IH It's Me Lembrei da música do Shine, mano Muito massa Michael Eu tenho um trabalho pra você E você começa logo É bem simples Se seu location agora É, né Se eu não tô muito bom, velho É Eu ainda sei Eu ainda sei Hum Cuida dos novos animatrônicos Trabalho bem simples Começa amanhã Nesse lugar o que vai acontecer Meu novo emprego Trabalho técnico Olá Eu vim pra ajudar você Seja bem-vindo Na Michael Botaram o Kaito de robô, mano Vai tomar no cu, velho Ha, ha Faixo do solo, o tempo solo é fácil Busco minha irmã Olha só que ironia Ah, mano Foda-se Se eu trabalho Que eu faço Na choque E animatório Coração dos bebês Se capelos Tu Se eu perdi o sinal O que eu vou fazer Se esconder debaixo da mesa Que eu vim pra ajudar você Ih, pudeu Não confie nele Ou não viver há mais um dia Só pela balada Basta ouvir a melodia Vai acabar morto Michael Olá, toma Me empresta seu corpo Olá, toma Meu, é que nesse mundo já fiz coisas Sei que elas pra você São só desconhecidas Siga toda linha de assassinatos Tem, explica suas crianças desaparecidas Crianças matam Corpos Faço Aguarda-los Vistiver essas vezes Pra que faço Não é fácil Filha, não encoste nas secas Nada disso faz a parte do plano Assim eu perdi minha fé Nossa senhora Finalmente eu visita Foda-se, mano Que delícia Filha, não encoste nas secas Nada disso faz a parte do plano Assim eu perdi minha fé Seguos, baby Eu vejo em seus olhos Finalmente eu visita Tudo de novo eu faria Chega até a ser cômico De volta a uma pizzaria Só vai quebrar animatório Olha que noite cruel Jeremy quer ser de frente Sou sem campeão Almas que fogam aqui Tô que eles vão me pegar Eu tenho que fugir Crianças, vocês lembram de minha casa Que bagulho bom, mano Corra aqui de novo De novo, de novo De novo De roxo, de roxo De roxo Crianças desaparecidas Mas as santas almas Acorda sofreram de quem é A culpa de tantos copos Maltas as almas grita É culpa do ira E por que nós vamos Vamos brincar Orar ali Talvez de novo É um homem de roxo De roxo Maluco Até agora Esse aqui é o melhor especial Do ano inteiro, tá? Eu achei melhor do que Bad and Friends Sério mesmo Se não Se não fizerem um bagulho Muito cabuloso Que faça o desgostado final Essa aqui é o melhor especial Do ano todo Eu tenho medo, mano Eu tenho medo Porque eu tô vivo Será pra eu estar morto Estou esperando Você chegar, pai Quero tanto te ver Dessa vez você não vai Escapar Porque eu vou atrás de você Sega afiado por 30 anos Agora é ter sido desgraçado Se você quiser De que é só e a fita Não quero Meio que tô acostumado Não vou no Khan E aqui é Tanta corinha Se eu tenho Vem pra cá Como você tá Tô medo Me fala Pelo pesadelo Olhos vermelhos Verdadeira Então meu filho Que tal Vim brincar Que dessa vez Eu darei De verdade Um motivo Pra te fazer chorar Então meu papai Tenta aqui me pegar Jogo de pega Pega Tô pronto Então Vem desperto Que eu tô na sua sala Eu vou te tocar Olha Sempre Espero hoje Você fica a bordo Não Eu nunca vou aceitar Tanta merda Que incrível Mano Que incrível Essa tá muito boa Muito boa Muito boa Tenta aqui O seu fim não quero Meu antigo amigo Então que tal você vir comigo Passarulhas toda a morte No inverno Isso acaba Pra todos nós Fim da comunicação Puta merda Cacete Ih, não teve funny rap, né? Agora que eu ponho pra pensar Que doideira Na moral, mano Esse tá sendo um dos melhores drops até agora Que já teve, tá? Não bota, não bota, por favor, mano Sem jumpscare Obrigado, porra, sem jumpscare Sobrevivi, show de bolas, mano Essa daqui, 11 Sem questionar muito, tá ligado? Pra mim essa daqui, tá junto com a do Shida Elas duas são as melhores músicas do drop Não vou falar que uma é melhor que outra, filho Não aponte essa arma pra minha cabeça, não faça isso Não vai acontecer Moleque Sem brincadeira Esse pá é o melhor especial que eu já vi em toda a minha vida Sério mesmo, mano Eu não consigo pensar Eu tava em dúvida Se eu gostava mais dessa Ou de Shibuya Tá ligado? Mas eu acho que eu gosto mais dessa daqui, mano Não teve nada que eu não gostei Tá ligado? Nadinha mesmo Essa música tá perfeita, leque Quebrei quando vi que botaram o caíton de robô Quebrei, mano Tudo bem, mano Entancável, mano Sem brincadeira Que delícia de música, hein, mano Que épocazinha pra curtir o Happy Geek, hein? Porra Tá rolando acho que uns dois drops ao mesmo tempo Talos tá postando música Tá relançando as antigas Sete minutos tá também, tá ligado? Com o dropzinho lá Pelo amor de Deus, mano Que bagulho bom, velho Dezembro tá sendo um mês Só senhora, leque Que maravilha, mano Meu povo Se vocês gostaram dessa maravilha aqui, mano Deixa o like, se inscreve Mano, acho que se pode Eu vou tentar postar até hoje, mano Porque essa aqui tá muito boa Tá muito boa, velho Vale a pena o esforço, tá ligado? Que bagulho bom, mano Bom demais Hora de ver as outras Minha, 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 minha Até mais tarde, meu povo Tchau Tchau